eu tô filmando vocês é lá pessoal eu tô aqui com a minha família arruma o seu chapéu que tá torto é vai levar a muda de sentonela? é bom negócio é cheiro ruim sentonela é bom porque é repelente né é muito bom e lá também tem né vamos colher tirar umas mudas de jaca ali muda de que mais pai? de banana muda de banana também vai tirar pra eles levarem pra plantar lá no sítio deles e vamos colher umas espigas de milho ali pra nós comer assado ou cozido tá muito calor tá muito calor né vamos lá maninha igualzinho né pessoal aí ó ó santão já colheu uma muda de sentonela muda de sentonela é a primeira vamos lá 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 pra demorar ele tá com florzinho agora tá com florzinho o de cima fica mais carregado o outro pé de laranja que tava doente é esse daí ó eu passei remédio nele né o mesmo fungicida que usa nas bananas eu passei nele todo dia ele tava voltando na cor dele tava amarelo lembra? foi feito um vinho e tava amarelo tá voltando na cor dele por aqui por aqui né por aqui por cima mesmo cuidado cuidado vai fazer o que? vai pegar a jaca ali? tem muda de jaca? vai pegar a muda de jaca? vai se esconder do público vai se esconder do público vai se esconder do público ai! bombu do caro arrancou minha meia cadê a muda? de jaca olha essa tá boa né tamanho bom tá até adubada com esteco no corpo tá bem eu só vou ter que cortar ela aqui é que a outra leitor comia bastante jaca né a outra leitor que a gente tinha a gente jogava jaca pra ela muita jaca pra outra leitor aqui agora não tem pai que vai colocar o que? no saco? vou tirar ele e deixar aqui do lado nós põe ele num... arrumar um saquinho pra nós ah na verdade sabe o que é bom? bom é um TNT né? pra enrolar ele porque no TNT você pode chegar lá e plantar direto com ele é verdade é um tipo de... não tem por ali lá na toia tem né? é isso dá pra tirar um pouquinho da terra depois né? é porque é muito pesado de terra é porque é muito pesado de terra aqui tá só pode tirar aqui pode cortar e o pé de banana roxa é aqui também né mano? é banana roxa ali na frente né? é a banana roxa ali na frente né? dá pra tirar? mas deixa eu colocar ele aqui é bom tirar na hora de arrumar né? deixa eu pegar lá um TNT aqui lá vamos achar umas espiguinhas de milho isso não tem isso não tem o senhor pode chegar lá pai plantar ele direto pode chegar lá e se quiser plantar com tudo ele e ver que ele tá aqui ó essa é a primeira a segunda muda a primeira foi a centronel você acha que é da dura ou da mole essa jaca aí? é só daqui a uns 3 anos que vai saber quando ele quando for produzir tá bom sendo jaca né? jaca dura, jaca mole é bem provável que esse jaca mole é é saiu bonita né? tá eu fiquei tão alegre quando eu vi essa muda de jaca ali porque aqueles de lá é muito grande pra tirar é é muito tu pega pra enrolar alguma coisa é ali lá tem mais mas faz mais ali vai pra onde agora? a banana pra tirar cadê a banana roxa? ela quer a banana roxa ela quer a banana roxa aham muda banana roxa pra cá vamos lá vamos o pai viu o tamanho do pé do abacate que tá aqui? o senhor plantou? nunca plantou não 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 é macho será que é? é aqui macho não faz nada não 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 tem pé do mamão que é mamão de corda tu vês esse pezinho aqui esse daí foi o que o Rafael trouxe a muda ah sim porque eu já ia dizer que era da raia dele não é? cadê a banana roxa? foi o Rafael que trouxe eu plantei ele aí esses dias esse pé do chuchu não achava chuchu não? aham e tava bom um bagaço bem ali eu peguei um pra deixei ele lá pra nascer é daqueles grandes é do grande daquele bem grandão tá escuro aqui já em baixo ah é o nome é banana vinho né amor? não é banana roxa né? peraí deixa eu chegar aí 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 peraí que a gente volta ó pessoal isso aqui é aquela banana roxa né? não tem cacho? não não tem né? não olha o tamanho que é o pé da banana nossa enorme banana vinho né? que nós conhecemos como banana vinho é a gente nunca mostrou um cacho pro pessoal né? vai levar só uma Sampaio? é leva as duas leva as duas parzinha olha só que linda não na roxa pronto tá resolvido que problema linda essa daqui essa daqui tá boa olha o chifrinho né? o chifrinho quebra aí Sampaio presta ela é lá embaixo não quebra não ela tá vindo primeiro a tranqueirada mas ela é lá embaixo não é? não ela é aqui ó deixa eu tirar ela ela pequenininha essa aqui tá muda boa é mesmo pra levar a ocupar menos espaço né? que legal não não deixa essa daí pai ó deixa eu levar as três não essa primeira muda que nós tiramos aqui ó deixa ela essa daqui ó essa grande essa grande aqui ela é um ela não presta não não é boa? não ela é um toco velho vai limpar ela? é essa aí filha essa é ó essa é ó essa banana ela fica disputando com essas aves que é que é igual a ela é ela é bem grande ela é grande né? mas é mesmo a banana a bananeira é assim é? essa daí é pra cortar aí é pra sua mão também é? deixa ela menor essa banana da terra isso não é pra crescer do jeito que cresce aí não não é é muito óbvio o lugar dela tá engrossando o velho ela fica fechando é vamo lá vamo lá vamo lá vai pegar as outras bananas agora? vai pegar mais outras mudas de banana pra lá banana da terra banana veioca não é? na divisa né? tá vendo aí? aí a divisa aqui é é um é é é é tem uns milho bambos lá pra cozinhar é tem uns milho bom lá pra cozinhar É, aqui era o viveiro, né, de focunha, né. Vamos por aqui. Depois nós juntas. Mas essa muda de jaca aí, tá boa, hein. Vamos levar uns copinhos de maracujá? Lá tem. Tem bastante pé, tem cinente lá, e eu faço cinente lá. Dá espaço pra outro, né. Tem não, um bocado de pé de maracujá, tá tudo que tá botando. Já não vai botar, não vai botar, não vai botar, não vai botar. É o jeito que eu queria, não, mas tá bom. Como que eu fico com o zinho mesmo. É, pra comer, né. É. Verdade. A mulher dali, ela quer carpa. Carpa que quer. Então, já vamos vender algumas carpas que tem. Eu contei. Bastante carpazinha, né. Pode falar, Dui. Eu contei lá umas 30, velho. Tem, né. Tem muito mesmo. Então, olha os milho. Tá bom? Não ficou na espiga aí, não, amor? Não, não, não. Ó, uma. É. Ó, gente. Tem um bicho, tá muito forte. Que momentinho que eu gosto, gente. Que momento mais esperado, pessoal. De colher o milho, ele tá aqui junto com pai e mãe. A gente falou, nossa, tomara que esteja bom de comer quando ele chegar, não é que esteja bom. É, a nossa primeira colheita de milho aqui, né. Especial. Já, já é maravilhoso porque a companhia pra fazer a colheita não podia ser melhor, né. Olha aqui. Muito bom. Né. Olha aí, pessoal. Milho pra comer cozido hoje tem, né. Olha. Tá bonzinho de grão, tá vendo? Tá molinho. Tá do jeito que eu gosto. Muito perfeito. Tanto pra comer assado, quanto pra fazer cozido. Como é que nós vamos fazer? Cozinhar ele pra tomar o café da manhã cedo, entendeu? Fazer um fogo de lenha e botar a vasilha no fogo pra cozinhar o milho. Isso mesmo. É, e vamos que vamos. E vamos que vamos. É, pai ia colher um pouco de feijão também aí, ó. Esse aí vai plantar lá. É. Vai levar lá pra plantar. Olha aí, pessoal. A nossa colheita de hoje de milho, feijão, jaca, jaca dura, jaca mole e as mudas, né. Mudas de, tem um monte de mudas aqui. Tem muda de jambro, tem muda de coco palmeira, tem muda de planta rabo de galo, muda de jaca, muda de... É, muda da jaca mesmo tá aqui. Jambri, né? Jambri, jambolão. Muda de banana, uns três tipos de muda de banana. Três não, quatro, né? Quatro tipos. E vai colher mais uma lá ainda, né? É, banana prata ou já tem lá? Lá tem, prata e nanica, né? É isso aí, pessoal. Esse é o resultado da nossa caminhada por aí. Verdade. Colhando as nossas coisas. Mostra pra eles aí um pouquinho a diferença das duas jacas. Ó, essa daqui é dura e aquela é mole. É, pessoal, essa aqui é uma jaca dura colhida desse pé aqui que nós temos aqui do lado da casa. E essa aqui é uma jaca mole, né? Que é a segunda carga dela que deu, que é daquele outro pé ali. A cor delas é diferente, né? E quando ela madurar, a diferença é que essa aqui você tem que cortar de faca pra poder comer. E essa daqui você simplesmente abre ela com a mão, mesmo a casca e ó, só mandar pra dentro. Tá bom. Você vai finalizar aí ou... É, pode ser fazer o final aqui. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Com muita alegria eu termino esse vídeo aqui fazendo a minha colheta, minha primeira colheta de milho, né, como vocês viram, junto e de feijão. O pai vai levar pra aprontar lá no sítio deles lá, entendeu? Na chácara deles lá, né? Minha mãe, meu pai. Tô muito feliz nesse momento, de verdade. E pra quem acompanha nós há tempo, sabe que desde quando a gente tá morando naquela casa lá, eles não tinham vindo ainda, né? Verdade. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade. E o vídeo de hoje foi esse daí. Que Deus abençoe, muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau, que Deus abençoe. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Que Deus abençoe.